Música Olá você que nos acompanha aqui pelo Sobral Online, o portal da Zona Norte, mais um crime de homicídio na cidade de Sobral, dessa vez aqui na entrada do bairro Dom José, na cidade de Sobral, aqui na avenida Hermílio de Moraes. De acordo com as informações preliminares, a vítima identificada como Neto, trabalhava com ar-condicionado, muito conhecida aqui na região, elementos chegaram aqui onde ele trabalhava, ele tentou correr, mas lamentavelmente acabou não conseguindo escapar desses elementos. Você observa aqui, muita gente no local, inclusive estava vendo aqui uma obra aqui da prefeitura, já havia um movimento, mas mesmo assim não inibiu a ação dos criminosos que correram atrás desse rapaz, identificado como Neto, trabalhava com ar-condicionado e foi morto com vários tiros nesse quase que um canteiro de obras, onde você acompanha aqui pelas nossas imagens. Polícia Militar, Polícia Civil e agora a perícia florence já realizam os trabalhos para recolher o corpo da vítima até o núcleo da Pé-Fosse na cidade de Sobral. Sobral que já ultrapassa mais de 50 crimes de homicídio esse ano de 2024 e a gente lamenta essa onda de violência aqui na nossa cidade. Isso aconteceu por volta das, pouco antes de 4 horas da tarde, uma movimentação intensa, mas os criminosos não tem horário para poder agir. Polícia Militar e Polícia Civil seguem investigando o caso para trazer mais detalhes para você que nos acompanha aqui pelo Sobral Online, o portal da Zona Norte.